O supervisor tem um papel muito importante na gestão das escolas no Brasil. Na verdade, melhor chamar de supervisora, porque a maior parte dos supervisores, na verdade, são mulheres. E a supervisora tem esse papel diferente do que se costuma pensar quando se compara com outros países. Em outros países, você tem o papel do inspetor, que é o que se costumava ver também aqui no Brasil, que é um intermediário entre a rede ou a regional e as escolas. Em países da Europa, que a Inglaterra talvez seja um caso mais exemplar, você tem um inspetor que faz parte do sistema de avaliação das escolas. Tem a OfficeTab, que é esse departamento que cuida da avaliação das escolas na Inglaterra, ela faz avaliações não apenas usando testes padronizados, mas sim visitas às escolas com certas irregularidades. Essas visitas têm um papel de avaliação. É como se fosse uma avaliação qualitativa e, portanto, esses inspetores conversam com professores, com gestores e conversam com os alunos também, até mesmo com pais de alunos. Fazem visitas que demoram alguns dias e conseguem extrair dali importante informação sobre o desempenho das escolas e produzem relatórios e, a partir desses relatórios, você consegue dar feedbacks para retornos para os gestores para que a qualidade do ensino seja aperfeiçoada. No caso brasileiro, sobretudo com a mudança recente, a partir do Programa Jogos do Futuro, que é um programa de gestão escolar, que foi entrando nas diversas redes estaduais de ensino médio do Brasil, o que havia antes, que era um inspetor, foi ocupando um papel muito importante para a gestão escolar do dia a dia. Então, a supervisora no Brasil tem esse papel de conversar com a dupla gestora, formada em geral pela diretora da escola, pela coordenadora pedagógica, e elas têm esse trio, esse importante papel de definir, junto com o resto da comunidade escolar, obviamente, mas elas têm esse papel de liderança, definir um planejamento para a escola, que pode durar um planejamento para seis meses ou para um ano, dependendo do tipo de gestão que se passa, a partir de metas que são pactuadas previamente. Então, não faz parte de um sistema de avaliação, como no caso da Europa, mas sim tem um papel ativo na gestão escolar. Ou seja, a partir das visitas que as supervisoras fazem. As supervisoras estão normalmente ligadas às regionais e às secretarias, elas fazem essas escolas com frequência semanal ou quinzenal, elas delimitam, junto com essa dupla planejamento, quais são as metas que devem ser atingidas, quais são os indicadores que serão acompanhados e fazem um plano para que essas metas sejam atingidas em determinado período de termos. estudos, mas vão acompanhando para ver se a execução desse plano também está sendo conforme o que havia se combinado e ajudando, não apenas no papel de inspecionar, mas sim no papel de oferecer suporte, muitas vezes técnico, no sentido de como que as coordenadoras pedagógicas e diretoras vão conseguir, de fato, implantar esse plano de ação dentro das escolas. Então, a gente tem esse papel também de ajudar na execução. Essa execução, por fim, ela é monitorada, você tem indicadores que você vai acompanhando ao longo desse período. E também a supervisora tem um papel importante em ajudar a coordenadora pedagógica, a diretora a fornecerem essa informação dentro do sistema que ajuda a secretaria ou a regional a ver como está sendo o acompanhamento, como está sendo a evolução da escola conforme os indicadores de gestão. então tem esse papel também de checar se o que havia sido combinado está sendo de fato executado. Por fim, você faz uma avaliação daquilo que você tem já mensurado e contrasta com aquilo que você gostaria de ter alcançado, para poder fazer eventuais correções de rota para que no seguinte ciclo você consiga fazer um plano que seja um plano mais adequado para aquela escola. Sempre tendo também pré-definido alguns indicadores finalísticos que deveriam ser alcançados. Então, não importa apenas saber sobre indicadores de gestão. Não importa saber se esses indicadores de gestão têm, no fundo, levado a escola a alcançar as metas que são metas que levam em conta a invasão, reprovação, notas nas provas, nos testes padronizados dos alunos para ver se, de fato, você está garantindo o aprendizado dos alunos de uma maneira que seja a maneira que a comunidade escolar acredita que seja adequada. Então, você pode ter metas que são diferentes entre as escolas. Isso é importante. Você pode colocar ênfases diferentes. Eu posso querer, por exemplo, colocar uma ênfase maior no aspecto de equidade entre os alunos dentro da escola. Então, tem uma série de considerações que essas metas poderiam ter. Então, a supervisora, hoje, ganhou esse papel de destaque. Ela tem toda uma formação para isso. São pessoas que, em geral, tiveram passagens. Não são simplesmente burocratas da Secretaria de Educação. São pessoas que tiveram passagens pela escola, como coordenadoras pedagógicas, com diretoras, professoras, e que foram, depois de uma certa experiência, passaram para a Secretaria. Então, elas têm toda uma experiência para passar de direção, de gestão e de condução dos problemas cotidianos que as escolas enfrentam para a dupla gestora. Então, tem um papel também de transmissão de conhecimento muito importante. E o papel da supervisora efetivo no Brasil é algo que a gente tem estudado. Então, a gente tem uma equipe relativamente grande em que a gente tenta avaliar qual é, de fato, o papel da supervisão na gestão escolar, para que, com indicadores de gestão sendo monitorados, a gente consiga ver como é que isso impacta no desempenho dos alunos. Então, tudo isso a gente tem feito dentro dessa linha de pesquisa, que é mensurar o impacto da supervisora que é esse programa de gestão escolar. Estrela 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 Legenda Adriana Zanotto